Olá, se você chegou até aqui, né, vindo através desses lindos blazers que você viu e que você tem vontade de aprender, talvez você não me conhece ainda, eu sou Vânia Machado, sou modelista, instrutora de modelagem e costura e fundadora do método modelagem e costura objetiva. Eu já trabalho com modelagem e costura há muitos anos, desde os 12 anos de idade, né, sempre procurando aprender, fazer novos cursos, desenvolver novas coisas e hoje eu me disponho ao meu tempo, né, a ensinar as pessoas e eu ensino modelagem e costura já há bastante tempo e de forma online já há quase quatro anos. E nesse meio tempo, né, muitos alunos, alunas dos meus cursos vêm me pedindo, vêm falando comigo, prof, ensina blazer pra gente, prof, meu sonho é aprender a fazer blazer, prof, eu fico doida com os blazers que eu vejo e não sei nem por onde começar, prof, eu fico doida pra fazer um blazer forrado, não sei como fazer, nem por onde começar, prof, eu não sei traçar uma gola de blazer. Então, assim, devido a fazer inúmeros pedidos, né, porque eu já tenho vários outros cursos, mas não tinha desenvolvido esse de blazer ainda, por ser um curso, assim, que requer um tempo maior pra gente de dedicação, né, e como eu tenho outros projetos, canal no YouTube, eu não tinha tido ainda esse tempo pra desenvolver o curso. Bom, então agora tirei esse tempo, né, e desenvolvi esse curso que é o Segredos curso para a confecção de blazer com Dona Machado, pra ensinar você a fazer os blazers, né, aquele que você tanto sonha, blazer forrado, blazer estruturado, alfaiataria, aquele blazer que você sempre sonha, que você sempre quis fazer, eu coloquei nesse curso, pra poder te ensinar da melhor forma, modelagem, corte, costura, né, ensinar todo esse processo pra você, pra você aprender da melhor forma possível. Agora, eu vou mostrar aqui na tela do computador pra você, o que que tem nesse curso, né, o que que a gente vai ter nesse curso, o que que você vai receber ao adquirir o seu curso, ao investir, porque esse é um investimento que você tá fazendo, ao investir nesse curso, tudo que você vai receber, e mais ainda, os bônus, tá bom? Olha só o que você vai aprender no curso, os Segredos para a Confecção de Blazer com Vânia Machado. Modelagem, corte, costura, acabamento de todos os modelos, né, que nós vamos apresentar aqui. Vamos começar aqui pelos bônus, nós vamos ter cinco modelos de golas extras, além dos sete modelos que nós vamos fazer aqui, modelagem, corte, costura, acabamento, né, todos os detalhes, vou mostrar pra vocês forro e tudo, além disso, ainda tem mais cinco modelos de golas diferentes, né, dessas que a gente tá fazendo aqui, pra vocês terem um conhecimento um conhecimento bem maior e poder fazer um número muito maior de blazer. Bônus dois, o kit de bases para blazer com manga comum e manga duas folhas. Essa base foi desenvolvida especificamente pra poder fazer blazer, né, e é a base que eu utilizo, e utilizei por muitos anos na confecção de blazer, na confecção onde eu trabalhava. Então, são blazers, são bases específicas, bem montadas, né, já testadas e aprovadas. Vem com uma manga comum, pra você fazer blazer mais esportivo, e com a manga duas folhas, pra você ter um blazer mais clássico. Bônus três, molde de todas as peças ensinadas no curso. Além de você aprender, né, de ver, fazer todas as modelagens, você vai ter como bônus todas as modelagens do 36 ao 54, em PDF, pra você baixar, imprimir e colar. Bom, somente esses bônus, é avaliado em mais de 520 reais, porque é o valor que eu vou vender ele, pra quem não estiver fazendo o curso, né, quem quiser comprar apenas as bases e os moldes, todos esses moldes e bases serão vendidos, né, é avaliado em mais de 520 reais. E você vai receber totalmente grátis aqui, fazendo o curso. Bom, você vai aprender muita coisa nesse curso. Pra começar, você tem um módulo, né, em que você vai aprender, vai ver como tirar suas dúvidas, como entrar pro grupo de alunos, como assistir as aulas online, todo o material necessário, como tirar medidas, tudo isso você vai aprender logo de início, né, pra você começar e ter, assim, mais dinâmica e desenvolver mais nas suas aulas. Depois, no módulo 2, nós vamos falar informações importantes que você precisa saber, né, informações de como fazer, usar tela, como desenvolver a base, fazer na tela primeiro, todas essas informações você vai receber logo de início. Depois, você vai aprender a traçar sua base sob medida. Caso você não queira fazer, né, utilizar a base pronta já, a MCO, você pode utilizar, né, fazer a sua própria base com suas medidas. Depois, teremos também, né, o módulo com a base, ensinando você a trabalhar com ela, te apresentando todas essas bases pra você se interar melhor, né, e conseguir desenvolver melhor o seu trabalho fazendo os blazers. Bom, vamos apresentar aqui os modelos que são feitos. Primeiro, é esse modelo aqui, né, que é um blazer clássico. Ele não tem gola, né, mas ele é todo estruturado, lindo demais. Então, você vai estar aprendendo a fazer modelagem, corte, costura, todinho, né, o processo todinho, até ficar pronto a ir vestir, ver se tem algum defeito. Tudo isso você vai aprender aqui no curso, né, desse blazer aqui. Esse é o blazer número 1. Depois, esse aqui, é o número 2, que você vai estar aprendendo, um blazer com recorte princesa, um blazer já, né, assim, bem clássico também. Ele tem apenas um botão, pode ser usado fechado ou aberto. Ele tem, ele é todo forrado também. Todos os blazers aqui que a gente vai estar fazendo, todos os blazers serão forrados, tá, pra você ter uma melhor aprendizagem. Ele tem bolso, vocês vão aprender a fazer todos esses bolsos embutidos, essas lapelas, tudo isso você vai aprender aqui no curso. Esse outro modelo, é um modelo já transpassado, né, com uma gola já bem diferente, com bolso por fora. Esse aqui eu vou estar ensinando pra vocês um segredinho aqui que a gente esconde por baixo desse bolso, né. Você vai estar vendo que é muito fácil de você fazer as transferências de pences, desenhar o modelo que você quer. Vou estar ensinando também a fazer aquela abertura na manga, né, uma fendazinha na manga, que muita gente tem dúvidas na hora de fazer o modelagem e costura. É, o nosso terceiro, quarto modelo é esse, sobretudo, com três botões na frente, né, ele tem uma gola já maiorzinha. A manga dele é uma manga comum, mas ela tem um detalhezinho na boca. Eu vou estar ensinando tudo isso aqui pra vocês, modelagem, corte, costura, né. E também, esse aqui eu fiz ele com uma fenda atrás, porque muita gente tem dúvidas a respeito de modelagem quando tem fenda. É, a Robert forrada e tem fenda atrás. Então, nesse aqui vocês vão estar aprendendo esse detalhe da fenda atrás. É, tem um outro sobretudo aqui, que é esse mais clássico, transpassado. Ele tem um trespasso que não é muito grande, tem recorte, bolsos, né. E também é forrado, todos esses são forrados, como eu falei, né. E uma gola já diferente, uma gola maior. Tudo isso vocês vão estar aprendendo aqui no curso. Aqui já tem um outro blazer, né, que é com recorte pro ombro. Ele tem um recorte em L na frente. Tem quatro botões, dois abutouam, dois são de enfeite. Tem esse bolsozinho aqui, inclinado também, gola. E vocês vão estar aprendendo todos os detalhes e acabamentos desse blazer também. E por último, nós temos esse conjunto, né, que é um conjunto que é feito em tweet. Eu vou estar ensinando a saia e o blazer. Ele é já um blazer mais moderno, né. Então, eu vou estar ensinando pra vocês também todos os detalhes dessa peça. Bom, e qual o investimento pra você adquirir esse curso, né, com todos esses segredinhos aí que eu vou ensinar pra vocês? Doze vezes de R$38,68 ou apenas R$397 a vista. Mas atenção, esse é o valor de lançamento, tá? A gente vai ter esse preço pra apenas as 100 primeiras pessoas que adquirirem o curso. Como que você vai tirar dúvidas? Pra tirar dúvidas, você pode colocar suas dúvidas abaixo das aulas. Ou então, no nosso grupo, né, do Telegram. Logo que você entra pro curso, você tem um link pra você participar do nosso grupo. E onde você pode deixar suas dúvidas, enviar suas fotos e interagir com o grupo. O período de acesso ao curso, o nosso curso é vitalício. Você vai ter sempre acesso ao curso. Tirar dúvidas com a professora é por 12 meses, tá certo? Então, você vai desenvolver o seu curso, vai poder ficar assistindo as aulas por quando quiser, né, no horário que desejar. E vai ter 12 meses pra tirar dúvidas com a professora. E aí, gostou de tudo que você viu aqui? Te espero lá na área de membros de adultos.